Música E galera, beleza, quem fala é o Junem, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui, eu vim tendo aqui por vocês a nova atualização aí do Minecraft Pocket Edition, beleza? E bom galera, nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas que veio aí de nova nessa atualização, né? A versão 1.13.0.9, que é mais uma versão beta aí pro nosso MCPF E o download, galera, vai estar lá no meu canal secundário, então pode ir lá no meu canal secundário O primeiro link que tá na descrição aí, que lá eu sempre posto os downloads aí dos MCPF, ok? Então, já tá lá o download também da versão 1.13.0.9, você tem que ativar essa opção aqui sempre, tá galera? Beleza, eu vou estar colocando também aqui no criativo E ok galera, eu vou estar mostrando pra vocês só algumas coisas aí que veio de nova, tá? Não vai ser uma review completa aí Mas velho, eu achei bem legal essa atualização aqui, tá? Essa versão 1.13.0.9, que é uma versão beta, ok? Não é versão oficial aí E ok galera, o download, como eu falei, tá no meu canal secundário Eu sempre posto os downloads pra vocês lá, né? Porque nesse canal aqui eu não posso estar colocando download de MCPF, tá? Então galera, uma coisa que eu acho que mudou aí, velho Foi esse ovo de tartaruga aqui, eu acho que mudou a textura, não sei, ó Eu achei ele bem diferente ali, ó Eu acho que ele mudou a textura, não sei aí Me fala aí também nos comentários, se alguém souber, né? Mas ok galera, aqui nas plantas vai ter aqui essa rosa do Wither, ó Que parece tipo uma rosa ali, morta, né? Bem legal, né? Galera, uma outra coisa que veio também de novo aí É a vaca cogumelo marrom, tá? Eu não consegui spawnar aí a vaca cogumelo marrom, beleza? Então eu não sei se saiu aí mesmo pra versão do MCPF, tá? Não sei se só foi no Windows 10, sei lá Mas eu não consegui spawnar ela aqui, beleza? Nessa versão aqui Mas ok galera, uma outra coisa aqui também que mudou, né? É que você pode estar colocando agora também as molduras aqui no chão Nas árvores, em qualquer lugar aqui você pode estar colocando agora as molduras, tá? Então isso aqui é uma coisa que eu achei bem legal, ó Você pode estar colocando onde você quiser agora as molduras, né? Antigamente não podia, acho que era só na parede Mas ok galera, ó Se eu quiser colocar aqui em cima também eu posso, ó Olha que legal E antigamente não podia nem no chão Então a outra coisa aí que mudou, né? Eu achei bem legal E também galera, veio várias correções de bugs aí, tá? Então tinha alguns bugs que eu já vi que mudou aqui Que não tá acontecendo mais Então isso eu achei bem legal, tá? Mas é isso galera, o download tá? A inscrição aí Lembrando que não saiu pra alguns celulares aí essa versão, tá? Pra mim mesmo, pro meu outro celular Não saiu ainda essa atualização, tá? Então o download tá no meu canal secundário E é isso galera Se não saiu pra você aí Vai tá saindo, tá? É uma outra coisa também que veio Que eu esqueci de falar, né? Veio aqui, olha É uma animação nova, ó Bem legal, né? Quando você agacha aqui, ó E mexe aqui o pescoço, né? Bem legal aqui Mas é isso galera Deixa o seu like aí Também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Valeu, falou, zi Fui Tchau 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 Tchau